Com a destruição de Satanás e dos que não se arrependerem no Lago de Fogo, Apocalipse 20 conclui o círculo de julgamento que começou com o capítulo 17. A cena muda repentinamente da execução do julgamento para a visão do novo céu e da nova terra e sua capital, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Este capítulo tem duas partes. Os versículos 1 a 8 apresentam uma visão geral da nova terra e, do 9 ao 22, fornecem uma descrição da nova Jerusalém. Ao descrever a terra restaurada e sua capital, João usa uma linguagem obtida quase que inteiramente dos profetas do Antigo Testamento, especialmente os profetas Isaías e também Ezequiel. A descrição da nova terra, em Apocalipse 21 e 22, com sua capital, conclui o círculo do grande drama cósmico. O mal é permanentemente destruído e paz, alegria e segurança são restauradas na terra como eram no começo. Assim como Deus originalmente deu aos seres humanos um jardim como a sua morada, assim, na nova terra, ele dá aos remidos uma cidade, a Nova Jerusalém, como a sua morada. A Nova Jerusalém é a cidade que o povo de Deus esperava desde a expulsão de Adão do Jardim do Éden. O próprio Abraão ansiava por aquela cidade. Isso está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Parece que a Nova Jerusalém é descrita no Apocalipse como a realização de todos os sonhos e esperanças dos seres humanos ao longo da história da humanidade. Basta dizer que a Nova Jerusalém é a resposta de Deus a todos os anseios, a todos os sonhos humanos de uma cidade ideal, plena de esperança, plena de segurança e plena de uma vida melhor. O que os profetas profetizaram e previram será finalmente executado. A Nova Jerusalém é a cidade ideal porque a presença de Deus expulsará todo o medo, toda a dor e toda a incerteza. A vida na Nova Jerusalém é a palavra final de Deus para vãs esperanças e sonhos utópicos de prosperidade baseados em estratégia e esforço humanos. A Nova Jerusalém oferece vida sem fim, oferece felicidade sem limites. Cristo permite que os leitores do livro do Apocalipse saibam que é muito, mas muito importante estar lá. Agora você já sabe. Há um lugar para você. Por favor, prepare-se.